Música 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 Vai tocar! Cuidado pra não engolir o banho! É isso aí! E siga! Pega a nossa presença de Voivordo aí! A minha presença de Voivordo! Obrigado pelo seu presença de Voivordo! Tô muito feliz com você aqui! Viva e viva! Quem quiser comprar uma turista, só chegar ali em pé, entendeu? Vai, Tudente! Vai! Vem cá ele! Vem cá ele! Vem cá ele! Viva e equipe! Vem cá ele! Vem cá ele! Vem cá ele! É a cor de bigode, boca, apoia a Deus. Apoio, projeto material de construção, você que gostou de eu reformar, passe lá na Projeto, e vai ter um tijolo no Brasil. Apoio, ASEGAR Brasil, a gente vai ter a cidade de Brasil aí, a gente vai ter um bom alunço. Vai, boca. Portugal. Apoio, ASEGAR Brasil, a gente vai ter a cidade de Brasil. Llorados.